o game ser nova light no xcloud da tv samsung funciona não funciona qual os métodos de conexão eu já falo para vocês pessoal funciona funciona muito bem e eu vou contar em detalhes para vocês qual os métodos de conexão e se vale a pena então já vai sentando a dedo lá que clica não se inscreveu se você é novo por aqui e vamos lá de game ser nova light aqui no canal tutorial informação para quem ainda não assistiu o vídeo completo do controle onde eu falo sobre todas as especificações eu recomendo que você confira esse vídeo aqui no canal mas falando sobre o xcloud na tv samsung eu já adianto para vocês que funciona a gente já viu eu estou jogando aqui o forza com ele e ele tem dois mais métodos de conexão qual dos dois que funciona funciona a vibração qual que é a qualidade vale a pena comprar esse controle só para jogar xcloud na tv samsung é isso a gente vai comentar rapidamente aqui nesse vídeo tá e o primeiro ponto para a gente conversar é sobre os métodos de conexão esse controle ele é trimod ele funciona no bluetooth funciona no arde e funciona também no alias tá com o pequeno do ângulo que inclusive eu estou com ele conectado na tv e ao método que eu estou conectado agora e ao método que eu gosto de jogar mais tá no ares mas ele vai funcionar no botlouf sim funciona também no método de conexão bluetooth tá reconhece normalmente e também não tem dele e dá para jogar normalmente olha só eu toque com jogo força isso no modo o ares tá posso mover aqui a câmera você vê que tá respondendo normalmente não tem de lei tá a resposta é super rápida aqui pelo menos nada que você tem que fazer o que vai atrapalhar o seu jogo e olha só aqui controlando perfeitamente o jogo no forza é agora um ponto importante para você que vai comprar ou pretende comprar um controle custo benefício porque esse aqui tá bem interessante porque é um controle que vem já com ral effect nos analógicos então tem maior durabilidade o preço dele tá bem conta pessoal de 80 até 120 reais você consegue encontrar no aliexpress até falando nisso o link para completar na descrição tá dos vendedores confiáveis que eu utilizei para comprar esse controle também tô deixando na descrição aí para vocês então é um controle com a bateria de 600 miliamperes tem uma boa duração os botões aqui de ação são em membranas tá mas muito bons mesmo assim os gatilhos tem uma boa ergonomia bom conforto aqui para você conseguir jogar com tranquilidade e o melhor né funciona de várias formas de conexão no tanto no botão ficou no ar está funcionando perfeitamente sem dele é mas outro ponto que você precisa levar em consideração ao pensar em contra comprar um controle como esse para jogar na samsung é que não funciona a vibração tá esse controle tem dois motores de vibração personalizado você pode aumentar ou diminuir a vibração aqui no botão do modo inclusive o meu tá aqui no máximo e mesmo assim ele não funciona nem no bluetooth nem no modo o alias a vibração aqui no controle ele acaba não funcionando tem outras opções que até já fiz vídeo aqui no canal comentando que funciona a vibração mas esse daqui tá dentro da linha do curso de custo benefício né eu falo que compensa assim se você quer para jogar na tv samsung levando em consideração preço tá já que os controles que funcionam a vibração é um pouquinho mais caro tem alguém ser t4 pro que é a versão vamos dizer assim intermediária ali que funciona é a vibração e tem também o controle próprio controle da xbox né um original que tá na faixa de 380 a 450 reais sai um pouquinho salgado e também tem um controle do ps5 que daria para jogar funcionando a vibração mas custo-benefício para mim esse aqui tá valendo muito a pena pela questão de já ter o hall effect é um controle moderno que vai ter maior durabilidade e funciona bonitinho aqui agora vamos comentar como que eu faço para fazer a conexão na tv tá é bem simples e esse passo a passo vou mostrar para vocês agora uma das opções é conectar com esse carinha aqui o dongle que é o alias e você vai fazer isso é bem simples é basicamente pegar esse carinha aqui você vai lá atrás da sua smart tv na porta usb disponível e faz a conexão dele lá já primeiro passo e com ele já conectado na sua tv é só acionar o modo certo correto aqui no controle que é o que botão game sear botão x aperta os dois ao mesmo tempo e segura ele vai acender com led verde olha só ele já conecta rapidamente aqui vamos ver se tá funcionando a tv olha só e aqui ele já entra funcionando já posso fazer a seleção do jogo tá beleza esse é o modo alias e aqui no bluetooth como que a gente faz aí a gente vai inverter eu vou sair aqui para o menu da tv eu posso fazer essa conexão diretamente aqui pela tela da tv agora desconectei o nosso receiver wires eu vou fazer a conexão no bluetooth notem que ele tá piscante aqui né mas nós vamos precisar desligar o controle vamos fazer isso primeiro a gente vai religar ele aqui perto segura até desligar não foi ainda agora que o controle desligou eu posso iniciar ele aqui apertando o botão game sear mas o botão b tá aperta e segura os dois ao mesmo tempo aqui ele liga com led azul piscante a gente parte para tv agora para fazer essa conexão aqui com o controle da tv mesmo na tela de acessórios nós temos aqui a opção de conectar um controle então vou seguir por aqui vou clicar em continuar e aqui na tv vai aparecer a lista de dispositivos que você já tem conectado eu vou descer tudo porque eu quero conectar um novo né e aqui embaixo nós temos o alias controle necessário para ir a vou apertar aqui o que no controle para e conectar e olha só ele ficou aceso de forma fixa então aqui nesse modo ele já está conectado posso até usar que o controle mesmo para sair voltar aqui para o menu vou acessar aqui a guia do xbox e aqui a partir desse momento já posso jogar ele tá prontinho para uso e aqui pessoal tem alguém me ser conectado tô jogando aqui um fifazinho fifa 23 você vê que tá respondendo tudo muito bem e aí a questão né vale a pena comprar o nova light para jogar xcloud se vale a pena nessa faixa aí de 120 até 150 reais no máximo ele acaba sendo uma boa opção para jogar xcloud porque é um controle com high effect aqui no seu zoológico já cansei de falar isso aqui para vocês né e não só isso tá pessoal tem uma bateria com boa duração é é um controle que tem qualidade controle game ser então é incontestável né a qualidade dele tem opções mais barata que já até mostrei aqui no canal controle de 50 controle paralelo do ps4 que também funciona que vai funcionar com esse detalhe que não funciona a vibração infelizmente mas se você não faz questão não se incomoda de jogar aqui sem as vibradinhas aqui no controle então você consegue jogar novamente com controle de qualidade tá e vale lembrar que ele é o controle que não vai se limitar só o xcloud aqui se você tem smartphone e quer jogar o xcloud smartphone vai funcionar quer jogar no pc vai funcionar tem nintendo switch vai funcionar também então é um atrativo aqui de múltiplas conexões onde você pode jogar em diversas plataformas e com preço bem interessante agora se você quiser comprar esse controle eu vou deixar no link da descrição do vídeo o vendedor que eu comprei lá na aliexpress com preços bem conta 120 reais 150 já contando os impostos tá tá valendo a pena demais uma boa opção aqui para jogar na tv samsung e se você curtiu esse vídeo já deixa o seu like quiser saber mais informações também deixa nos comentários que vou responder na medida do possível e dependendo do que for o assunto possa ter trazer um novo vídeo aqui sobre esse controle pessoal eu espero que vocês tenham gostado e tem ajudado vocês valeu forte abraço e até a próxima